A partir de hoje estão suspensas as viagens de transporte coletivo rodoviário internacional de passageiros. A decisão é da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vamos falar com Luciana Colares de Holanda, ela traz os detalhes pra gente. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você. É isso mesmo. E olha só, essa suspensão só pode ser quebrada com a autorização da NTT e em casos bem específicos, que são para garantir o retorno de brasileiros ou estrangeiros ao seu país de origem, para o transporte de profissionais que atuem em serviços públicos ou atividades essenciais e o deslocamento de pessoas doentes para tratamento médico. Também ficam suspensas aquelas viagens de trem turísticas, histórico-culturais e comemorativas. E essa resolução da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, traz ainda outras orientações. Além de cuidar da higienização e desinfecção dos veículos, por exemplo, as empresas ficam obrigadas a instruir os passageiros a cada viagem sobre os cuidados que devem tomar para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E também devem adotar estratégias para manter a segurança de seus passageiros. Estratégias essas que devem ser divulgadas aos passageiros. Renata? Obrigada, Luciana, pelas suas informações.